É o WG Splat Funk, tá bom? Tô de Santa Fe É o Tão de Roma Tô de Santa Fe É, chegou sexta-feira Dia de zoeira E da minha garagem Eu tirei minha naveira E no meu WhatsApp Convidei só solteiras Porque eu vou pro baile funk Clute a noite inteira Tô lá no camarote Rodeado das tops Red Bull Absolute Whisky Johnny Walker Meu estilo é demais Elas tão correndo atrás No rasante e na quebrada Eu tô de Hyundai Naquele peão no shopping Já saquei do balote Só os artigos de luxo Porque nossa prima é forte Hoje eu tô na condição Do estilo vagabundo Por isso que eu decidi Que hoje eu vou cair no mundo Eu tenho a consciência Que o pobre tem o seu lugar Comprei logo um apartamento Lá no Guarujá Se o assunto é baile funk Chegou pra incomodar Hoje eu tô na fama Pode vir que eu vou patrocinar De segunda a domingo Sempre eu tô naquele jet Na zona norte Zona sul Zona leste Oeste O paparazzi viu E já quis tirar um flash E o comentário é que eu tô saindo Com as paniquem Eu tô de rolê Eu tô de rolê Tô de santa fé Tô com as top do tatuapé Eu tô de rolê Tô de santa fé Tô com as top do tatuapé Chegou sexta-feira Dia de zoeira E da minha garagem Eu tirei minha naveira E do meu whatsapp Convidei só solteiras Porque eu vou pro baile funk Clute a noite inteira Tô lá no camarote Rodeado das tops Red Bull Absolute Whisky Johnny Walk Meu estilo é demais Elas tão correndo atrás No rasante Na quebrada Eu tô de Hyundai Naquele peão no shopping Já saquei do balote Só usa artigo de luxo Porque nossa prima é forte Hoje eu tô na condição Do estilo vagabundo Por isso que eu decidi Que hoje eu vou cair no mundo Eu tenho a consciência Que o pobre tem o seu lugar Comprei logo um apartamento Lá no Guarujá Se o assunto é baile funk Chegou pra incomodar Hoje eu tô na fama Pode vir que eu vou patrocinar De segunda a domingo Sempre eu tô naquele jet Na zona norte Zona sul Zona leste Oeste oeste O paparazzi viu E já quis tirar um flash E o comentário é que eu tô saindo Caspanique Eu tô de rolé Tô de Santa Fé Tô com as top do Tatuapé Eu tô de rolé Tô de Santa Fé Tô com as top do Tatuapé É o WG Splat Funk, tá bom?